Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Tô começando mais um vídeo pra vocês E hoje, mais um videozinho aqui E antes de começar, tem dois ebooks aqui embaixo na descrição O primeiro é o meu ebook E o segundo é o do Bronze ao Diamante O ebook que eu recomendo fielmente vocês a comprar Que me ajudou a subir de elo Tô passando pra vocês Dá uma olhada, não deixa de olhar não Também tem o link do Discord Dá like e se inscreve que é muito importante Em breve tem uma novidade muito foda pra vocês aí Que pretendem ganhar dinheiro com o jogo Que não só querem jogar por diversão Fica aí ligado no canal que já já vai ter novidade pra vocês No vídeo de hoje eu queria falar um pouco de Como você pode aprender a jogar com determinados campeões Determinadas situações, o que você deve fazer Assistindo streams Que eu tenho certeza que 90% do meu público Assiste streams de outras pessoas Assiste até minhas streams E hoje em dia o maior foco das streams São mais entretenimento Então não é mais focado em jogar muito bem e tal Porque até a stream fica um pouco chata Se você jogar totalmente focado Sem dar muita atenção pro público Eu vou passar algumas dicas aqui de coisas Pra vocês perceberem Quando vocês estiverem assistindo algum stream Algum streamer que estiver jogando tryhard Vocês perceberem esses pontos Que são fundamentais pra você E poder melhorar na sua gameplay Filtrar isso e trazer pro seu estilo de jogo E você vai melhorar bastante Uma das coisas que eu noto Que é bem importante É que a maioria dos streamers Que são famosos Eles são famosos por Jogarem muito bem com alguns campeões específicos Você dá alguns exemplos Que é o Rakim com o Vladimir Com o Zillian dele O Yoda de Cassiopeia Catarina O Kame Não sei muito bem de que o Kame joga O Kame é bom com todos os campeões É foda O Shigo Ele joga muito de GP Ele joga muito bem de GP Tem o Jukes Que ele é muito bom de Zed Esse pessoal Que streama muito Com esses campeões Então é bom você ficar atento Pra vocês pegarem coisas Que talvez você não faça Com o campeão que ele está usando Que você não saiba E isso serve de aprendizado Pra você aplicar nos seus jogos também É muito importante também Além de você saber Os campeões que eles jogam As decisões que eles tomam Ao longo da partida Seja se eles estiverem atrás O que eles fazem Se eles ficam farmando Se eles jogam recuado Normalmente eles narram O que eles estão pensando na hora Então isso é muito bom Você ficar esperto Não só se entretendo Claro você vai estar se entretendo ali Mas prestando mais atenção Pra você pegar aquilo E levar pro seu jogo Porque os caras são diamante Os caras são challenge Mestre Os caras são muito bons Então por que não se espelhar Fazer o que eles fazem Pra você também chegar lá Tá ligado Eu assisti muita stream E eu realmente falo Que hoje eu estou no elo Que eu estou Por um dos motivos É assistir bastante stream De pessoal Que joga bem A maioria são gringos Porque eles jogam mais tryhard Por isso não tem tanta views E é mais didático De você assistir Outro ponto essencial Que é muito importante Que faz Você ter mais vitórias São as suas rotações Por exemplo O Rakim Ele é muito bom Em lutar Então ele sabe Quando é hora de lutar E quando é hora de fazer rotação E se você assistir A stream dele Eu acho que é uma das mais didáticas Pra você aprender Se você estiver mais focado Porque você consegue Aprender como finalizar o jogo Muito rápido Se ele estiver na vantagem Porque ele faz isso muito bem Ele tem ótimas rotações Quando ele está com a vantagem Até quando ele não está Ele sabe qual que é o momento certo Pra poder lutar Pra pegar aquela fight Que vai trazer vantagem de volta Pra ele voltar pro jogo Porque ele é muito bom Em team fight Como eu falei Então ele vai sempre Pegar esse ponto forte dele E tornar isso uma vantagem Então ele vai Distribuir em rotações Seja em pick-off Ou até em algumas torres Ou um objetivo importante É bom também Você ficar ligado Nas estratégias Que eles usam Ou até mesmo Quando eles narram Antes de começar o jogo Ele já vê As duas composições Tanto a dele Contar do time inimigo Vê quem que é o ponto forte A win condition Que é A condição de vitória Do time Onde está Seja no bot Seja na jungle Isso é muito importante Você ter noção Pra você explorar Esses pontos Onde você vai jogar Em torno daquilo Você vai colocar a visão ali Então é muito importante Você observar As estratégias Que eles fazem Até inconscientemente Porque eles podem Não narrar isso Mas você ali Vendo o que ele está fazendo A estratégia Que ele está seguindo O rumo Em torno Onde ele está jogando Isso tudo Faz com que A estratégia dele Seja infalível E você Consegue absorver De onde Ele quer jogar Ele quer jogar Em torno do mid Se ele quer jogar Em torno do bot Se ele sabe Porque o incondition Está nele Ele vai tryhardar Ele vai jogar Mais avançado Com mais visão Pro de algum inimigo Não vir Então A maioria dos streamers Ele adota a estratégia Antes do jogo começar E isso também É muito importante É bom também Você ver Esses streamers Que jogam Com muito Um campeão Pra você saber Os combos Que eles usam Porque É muito bom Você saber Todos os combos Do seu campeão Tanto combos Pra você ir atrás De alguém Dar um chase Tanto pra você Explodir Um adversário Dependendo do campeão Que você tiver E você dominar Totalmente o seu campeão Pra Na hora da rank De você não Não estar ali Sem saber nada O que seu campeão faz Os tipos de combos Então você já vai saber Tudo ali também Lane phase também É fundamental Você saber O que está acontecendo Ali Você saber Qual é a matchup Que o streamer Ele está jogando Pra você saber Como ele vai agir Durante a lane phase Se ele vai ficar farmando Se ele vai agressivar Se ele vai dar roaming É bem importante Você pegar esses aspectos Porque quando você chegar Na rank De ficar aquele matchup Você viu Que o cara estampou Então vai ser muito mais fácil De você fazer Exatamente aquilo Que ele fez Você pega aquilo ali E traz pra você Então é um conhecimento Muito bom Que vai só Aumentar a sua bagagem Vai fazer você chegar Cada vez mais perto Do seu objetivo Que eu não sei Se vai virar um pro player Se é só chegar Num elo alto Pra falar Caralho Eu consegui e tal Mas São dicas essenciais Que é bom Você estar prestando atenção Pra quando você estiver Assistindo streams Que é um tempo Que você vai estar ali Se entretendo e tal É muito legal Tem streamers que Pô Já cansei de ficar Duas Três horas assistindo Porque é muito legal Mas que eu também Não deixo de aprender Bastante com essas streams E não só ficar me entretendo É claro Que você não vai ficar ali Com um papel Um bloco de notas Ficar anotando e tal Tudo que está acontecendo Não Você pode fazer isso É uma opção Mas Você pode muito bem Aprender Só observando A maioria das coisas Que a gente aprende na vida A gente aprende Só observando Não necessariamente A gente precisa Ficar anotando E revisando É bom a gente revisar Por exemplo A gente assistiu hoje A stream Assiste amanhã de novo Ver o que ele está inovando O que ele está pensando Porque quando a gente Treina bastante Quando a gente Tem consistência no treino A gente tende a ficar melhor Então se hoje Você treinou Amanhã você treina de novo Então amanhã você está Um pouquinho melhor Que hoje Então é bom você assistir Streams Que o pessoal é bom Que são pessoais Que se alinham A seus objetivos Que são pessoais Do challenge Do diamante E tals Que são bons Com alguns campeões Que você gosta de jogar Que você se sente bem jogando Prestar atenção Nas rotações Que eles fazem Quando estão perdendo Ou estão ganhando As estratégias Que eles adotam Os pensamentos Que eles estão ali Falando Às vezes Eles estão narrando O que ele está pensando Antes de fazer Os combos Dos campeões Que eles jogam Que a maioria Dos streams Que eu assisto Eles são muito bons Com os campeões E os combos Que eles fazem São muito fodas Algumas eu não conheci Há um tempo atrás É muito bom Você ver esses streams Porque você tem esse lado Que você consegue aprender bastante E também observar Lane phase Mid game E a finalização de jogo Que é uma das coisas Mais importantes Que é um dos maiores Erros do Loelo Que não consegue finalizar o jogo Está muito forte Mas não consegue Finalizar o jogo É muito bom Você também perceber Essas finalizações de jogos Porque quando um challenge Um mestre Ele está muito forte Ele acelera o jogo De uma forma muito sinistra Porque se ele está forte Ele espalha a vantagem Ele sai levando as torres Eu sinto muita falta Disso no Loelo Do pessoal finalizar jogo Eles só ficam fortes Ficam pegando mais kills Mais kills E chega uma hora Que o gold Não vale mais nada E fica elas por elas Então é bem importante Vocês prestarem atenção Nesses aspectos O vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que agora Nas próximas streams Você consiga Observar esses pontos Que são fundamentais Para você Poder trazer isso E trazer um aprendizado Melhor para você Dá um like no vídeo Se você tiver gostado Se inscreve no canal Também que é muito importante Dá uma olhada Nos dois ebooks Não vai deixar nem Dois segundos Do seu tempo Caso você se interesse É só comprar Não é tão caro Eu vou ver se eu consigo Desconto para vocês Se vocês querem um desconto Deixe aqui embaixo Eu tenho interesse Em comprar o do Bronze ou Diamante Porque eu vou ver Com o dono Se eu consigo um desconto Dependendo de quantas Pessoas quiserem Esse ebook Demorou? É um ebook Sensacional Já falei para vocês Que só das primeiras páginas Que eu li sobre Mindset Eu ganhei 16 jogos Invictus Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo